Oi gente, aqui é a Arte Z e como eu disse no último vídeo, agora eu vou estar fazendo no canal Arte e hoje, bem, eu vou estar, eu sempre vou usar no canal, primeiramente, sempre agora eu vou usar o Paint 3D e hoje, vamos ver o que minha mente quer que eu pinte, vou pausar o vídeo só pra pensar um pouco Olha gente, como é o primeiro vídeo, eu tô meio, muito excitado por, não, não, desse jeito eu tô pensando mas eu tô muito entusiasmado, porque é a primeira obra que eu vou pintar pra vocês e essa obra eu já pintei antes, tá na minha página no Facebook, vejam lá, Pinturas com Arthur Viano vai estar lá com esse nome, é só procurar Bem, eu vou pintar uma flor que eu já pintei uma vez Muito bem, vamos começar Mas, antes eu já vou pedir para se inscreverem no canal, deem like, compartilhar, ativar o sininho para não perderem nada e agora, vamos para o vídeo Certo, vamos começar agora, pintando eu sempre vou pintar, geralmente eu vou pintar mais com esse pincel para óleo, que é o pincel de aquarela eu vou começar pintando a área com o marcom azul Se você pinta na escola, você deve saber muito que, sempre que você começa a pintar de um jeito, você tem que continuar pelo menos com a cor que você tá Aí, tá vendo? Eu começo a pintar assim, aí eu tenho que continuar desse jeito Eu vou pintar o céu desse jeito, peraí que eu me perdi Aí, agora eu vou pintar por baixo um verde para representar as matas e o azul representa o céu Aqui eu vou pintar uma montanha Fazer uma montanha é fácil, só tem que fazer assim Viu? É só você pintar e juntar a parte porque vai parecer que a montanha tá de longe Aí eu vou fazer mais uma aqui nesse lado Peraí que eu vou ter que faltar o vídeo Ok galera, voltei E vamos continuar Eu tinha parado para fazer essa montanha Ó, até que ficou bom, eu tenho que dizer Mas eu vou deixar desse jeito porque vai ser assim Agora aqui, eu vou fazer o ramo da flor Eu vou começar deixando assim Para representar que a flor está meio decaída, entende? Não no sentido ruim É dizer que ela está triste por alguma coisa Eu vou deixar um amarelo mais claro aqui E agora eu vou fazer as pétalas dessa cor rosa Olha, eu sugiro vocês abaixarem um pouco As pétalas é uma parte bem, meio difícil Ó, você só faz assim E pinta, viu? Mas não ficou muito boa Então eu volto Aí, essa até que ficou melhor Tem que admitir Aí depois você faz assim Assim Não, não, ficou muito bom A parte mais difícil de fazer essa flor Provavelmente vai ser a pétala Por quê? A pétala é algo que tem que ser bem detalhado E algo bem calmo de se fazer Ó, aí, tá vendo? Ó como é que ficou A flor toda murcha Triste Não vai ficar muito bom assim Vamos tentar de novo Tirando esse Vamos tentar fazer uma flor De um jeito normal Ó, é que esse é o primeiro vídeo do canal Ainda não sou totalmente experiente como artista Então vamos fazer uma flor De um jeito normal Vamos lá Ó, aí Até que ficou boa Ficou mais ou menos Mas ficou boa Aí agora eu vou aqui Em linhas e curvas E escolho esse Que é a curva de 5 pontos Para fazer as nuvens Tá vendo? Eu vou deixar ela mais assim mesmo E a espessura meio assim Assim tá bom E vou mudar a cor para branco Não existe nuvem preta Ah, não sei a fumaça Aí eu vou colocar assim Abaixo essa Aí Aí eu deixo assim Agora eu vou pegar essa linha reta E pronto Tem uma nuvem E agora por dentro Para deixar a tonalidade Que vai ficar igual Eu vou colocar essa aqui Viu? Aí Para ficar mais ou menos igual Com a pintura Aí eu vou fazer mais Mas eu vou fazer mais duas nuvens Uma eu vou deixar aqui embaixo E eu faço a mesma coisa Eu levanto um pouco E deixo da forma que eu quero Vamos ver Aí Aí o que eu vou fazer? Alguém sabe? Ninguém respondeu? Eu faço Eu falo então Você pega a linha Passa por aqui Porque veja Porque eu fiz assim E não passei direto A curva não é reta Então eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz agora Se você quiser mudar É só você apertar Essa bolinha E fazer aqui Aí depois Você pinta com o branco Eu vou abaixar a espessura Para não borrar desse jeito Agora eu vou contornar Só para deixar uma tonalidade Isso Agora vamos para a última parte Que é o sol Veja Não Isso não é o sol Aqui Esse é o sol Agora 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 você deve estar perguntando Cadê a outra nuvem Que eu falei? É fácil Eu vou aqui Faço outra nuvem Só que ela vai tampar O meio do sol Para dar a expressão Que já é fim de tarde Entende? Aí eu abaixo um pouco E faço a linha reta Eu abaixo um pouquinho A espessura do branco E faço um pouquinho No meio Pronto Uma nuvem Tacou no meio do sol E Para que outros artistas Não plagiem Eu sugiro que você Faça o seguinte Escreva seu nome Aqui no quadro Aí eu vou colocar aqui Não, não Não ficou bom Eu passo o verde Ó, essa parte não é muito importante Então eu vou pausar o vídeo Galera Eu falei que eu ia pausar o vídeo Só que eu lembrei De outra opção fácil Bem, galera Desculpa por isso Mas voltando Lembrando que Eu acabei de me lembrar Agora Tem isso aqui Que você pode inserir um texto Você marca o que você quer Que tem o texto 3D E o texto 2D Eu vou pôr o texto 3D E o menor que é 22 Se vocês estão ouvindo isso É minha avó e meu irmão brigando Aí eu escolho a cor E eu vou pôr o preto Eu marco onde eu quero Vamos levantar aqui um pouco E aí você confere Aí Vamos aumentar só um pouquinho Que se você já viu o quadro De artista Você sabe como é que é Desculpa por isso Vamos marcar de novo Eu vou pôr no 26 É, assim fica bom Aí eu ponho o A Tu Você põe O sobrenome Você põe só uma letra maiúscula E o ponto Que aí vai representar Aqui pode ser Souza Santos Mas no meu caso É Souza E você põe no final O último nome assim Viana Que quer dizer no meu Arthur Souza Viana Eu vou mover um pouquinho Pra cá Peraí Eu vou marcar E se eu quiser Eu posso também mudar de cor Mudar Mudar Só que Se vocês estão pensando Que dá pra fazer isso aqui De marcar E isso aqui vai junto Não funciona Você tem que ir testando Mas o meu Eu vou deixar desse jeito mesmo Bem E meu quadro tá pronto O que acharam? Se gostaram Se inscrevam no canal Deem like Compartilhem Ativem o sininho E curta a minha página No Facebook Pinturas Quartus Souza Viana Obrigado E tchau